Olá amigos, esse é o Webcast sobre testes de intrusão em rede sem fio, ok? Antes da gente começar sobre esse Webcast, eu gostaria de me apresentar e falar um pouco também, né, sobre... normalmente vocês têm um Webcast comigo, eu explico coisas, né, eu passo de uma demonstração do conhecimento, né, e esse Webcast vai ter um foco um pouquinho diferente, tá? O foco desse Webcast vai ser mais um foco comercial mas também, no final, a gente vai estar testando um sistema para detectar intruso em rede sem fio, então, né, uma das coisas que a gente vai ver durante o curso eu vou estar passando aí para vocês, tá? Bom, então, os que não me conhecem, me chamo Daniel Moreno, sou instrutor dos cursos de testes intrusivos da Academia YS, sou escritor dos livros Introdução ao Pentest e também Pentest em Rede Sem Fio. Ambos foram lançados pela Novatec. Sou colaborador de sites de segurança da informação, sendo os mais relevantes, o ExploitDB e o PacketStorm Security, ok? Então, acho que são poucos aí, os que não me conhecem, mas os que não me conhecerem, estou apresentado, ok? Tá, então, o que a gente vai ver hoje? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso, sobre a nova abordagem que a gente vai ter, sobre a nova padronização dos cursos intrusivos, ok? Então, lembrando que eu não, a priori, eu não vou ministrar os cursos de Linux, de infraestrutura, eu só estou ministrando os cursos de Pentest, né, de segurança da informação da YS. E no final a gente vai fazer um laboratório aí envolvendo uma quebra de senhas em WPA2 e sistema de detecção do intruso em WIDs. Então, eu vou falar um pouquinho do curso, tá? Bom, o curso de Wireless Penetration Test, ele é um curso que é destinado exclusivamente ao padrão 802.11, que é o padrão de rede sem filme. Então, a gente vai ver as técnicas de ataque e defesa, que são voltadas ao 802.11. Eu só vou abrir um parênteses, eu vou fazer a apresentação primeiro, aí vocês podem ir mandando as perguntas, aí no final eu vou ler, então, de imediato eu não vou ler as perguntas de vocês, então para não ficar, né, ah, então eu leio a pergunta e depois volto para a apresentação, tá? Então, eu vou fazer a apresentação primeiro, mas podem já ir mandando as perguntas, que depois no final a gente responde. Então, o objetivo do curso, a gente vai detalhar aí aos mínimos detalhes, né, a gente vai colocar de forma bem detalhada como que funciona esse padrão, como que funciona a comunicação em rede sem fio. A gente vai entender o funcionamento de um pacote Wireless, como que é o frame, né, os principais sistemas de criptografia, incluindo, né, sistemas OPN, WEP, WPA2, redes empresariais, a gente vai ver como que quebra, como que é fácil quebrar uma rede enterprise, como que é fácil a gente criar um certificado falso para a gente quebrar a rede enterprise. E a gente vai ver, então, os métodos basicamente de exploração e defesa em rede sem fio. Além disso, obviamente, o curso tem como intuito alertar sobre os riscos de uma rede sem fio, né, os reais riscos que uma rede sem fio expõe para uma pessoa, né, para um terceiro aí de más intenções. Lembrando que um acesso à rede sem fio, então, se a gente consegue um acesso à rede sem fio, sistemas de proteção de borda, como o Firewalls, são totalmente ineficazes, a gente vai ver isso durante o curso. Acesso à rede interna e serviços que não estariam abertos antes de existir a rede sem fio, graças à vulnerabilidade de rede sem fio, estão abertos aí para qualquer um. Uma observação, esse curso, como foi dito, ele será focado exclusivamente no 802.11, que é o padrão de rede sem fio. Ataques que são direcionados à LAN, como, por exemplo, ataques de Man in the Middle, ataques de engenharia social, a gente usa o SET, a gente usa o BAD USB, usa o MetaSploit, a gente não, eu não coloquei nesse curso, eu coloquei uma coisa realmente mais para a rede sem fio. Esses tipos de ataques vai ser visto no curso de Network Penetration Test. Então, esse curso está sendo elaborado, em breve vocês vão ter um curso de Network Penetration Test, que a gente vai ver os ataques aí destinados à LAN. O público-alvo que se interessa pelo curso, pelo meu curso, que eu ministrarei pela OYS, pessoas que estão iniciando, ou mesmo intermediários, na área de segurança da informação, exclusivamente na área de Penetest, na área de testes intrusivos, qualquer pesquisador, administradores Linux, e pessoas interessadas em infraestrutura, segurança digital e como melhorar o seu sistema na rede sem fio. Então, se você se enquadra numa dessas categorias, eu recomendo fortemente que faça o curso, o Wireless Penetration Test. Pré-requisito, o único pré-requisito de conhecimento para o curso é conhecimento básico em Linux. Isso porque eu já levo em consideração que o aluno já sabe, pelo menos, o básico de Linux. Então, saber a estrutura de diretório, saber comandos básicos, LE, CCD, dar um VI. Isso porque em todo curso a gente vai usar o Kali Linux. E o Kali Linux é uma distribuição Debian. É uma distribuição Linux Debian. E não tem como o aluno poder acompanhar o curso se ele não souber Linux. Então, infelizmente, se ele não tem o conhecimento mínimo em Linux, vai ter situações que é muito simples para uma pessoa que tenha conhecimento básico em Linux resolver. Então, se o cara não tem conhecimento, infelizmente, esse curso não é para você. Se você tem conhecimento básico em Linux, seja muito bem-vindo. Como material, a gente vai precisar de alguns materiais físicos para a gente fazer esse curso. Como é um curso de rede sem fio, a gente vai usar a suite Aircrack. E essa suite tem um sério problema com conexão com a internet, com interfaces. A gente vai ver daqui a pouco, eu já vou explicar mais para frente. Interfaces em modo Managed e interfaces em modo Monitor. E tem um sério problema, né? Interface em modo Managed e interface em modo Monitor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai, então, precisar de alguns materiais físicos. O primeiro é uma placa de rede sem fio, ok? Vocês podem usar qualquer placa de rede sem fio. Eu recomendo vocês utilizarem um adaptador USB, que é um TP-Link. Eu deixei ele marcado aqui, que é o TL-WN721N. Lembrando que esse cara não cobra o padrão 802.11A, mas para os nossos laboratórios ele é suficiente. Então, é mais do que recomendado esse cara aí, esse adaptador USB. Mas também você pode usar qualquer placa wireless ou qualquer outro adaptador. Eu deixei de padronização ele, porque quando eu fui montando o curso, quando eu fui montando o meu livro, ele simplesmente cobre todos os laboratórios. Então, todos os laboratórios que a gente faz, ele vai cobrir. Pode ser que, se você não esteja usando ele, talvez a sua interface não realize um ou outro laboratório. Então, eu recomendo usar o TP-Link, esse adaptador USB, TL-WN721N, ok? Bom, vocês vão precisar de um computador com Kali Linux instalado. Muita gente utiliza o Kali em máquina virtual. Eu não recomendo. Se a pessoa tem conhecimento básico em Linux, ela sabe instalar o Linux e acho que a instalação do Kali não... A pessoa não terá dificuldades para realizar a instalação do Kali. Se a pessoa quiser aprender como realizar a instalação do Kali, pode estar adquirindo o meu primeiro livro, a Introdução ao OpenTest, que eu ensino aí nos detalhes. Eu optei em fazer, eu opto, na realidade, em fazer a instalação do Kali no HD, porque a gente vai estar mexendo com rede sem fio. E vai ter muitas etapas, por exemplo, quebra de senha, que a gente vai precisar de processamento, a gente vai precisar de uma interface de rede sem fio, que uma máquina virtual não reconhece. Máquinas virtuais normalmente são lentas, são muito mais lentas. Então, eu recomendo que vocês façam a instalação do Kali no HD. Mas também, se quiser usar uma máquina virtual, sem problema. Se for utilizar uma máquina virtual, aí vocês vão ter que usar um USB. Um USB de rede sem fio, um USB wireless. Então, esse cara aqui também, você pode usar ele de USB. Vocês vão precisar de um roteador qualquer. Eu tenho preferência, eu gosto bastante da marca TP-Link, porque em muitos modelos, ele já vem com o WPS habilitado. Então, a gente vai trabalhar em cima do WPS. E tem alguns roteadores, eu não sei, todas as marcas que eu já trabalhei do TP-Link, tem, tinha o WPS ativo. Eu não sei como que funciona em outras marcas, de outras organizações. Então, eu recomendo um roteador TP-Link. E um cabo Ethernet, por que eu estou pedindo um cabo de conexão Ethernet? Porque é o seguinte, se a gente for fazer os laboratórios só utilizando a interface de rede sem fio, foi o que eu falei para vocês, em muitos momentos vai dar conflito. Então, o Hermon vai dar conflito com a conectividade de rede. Então, o que eu recomendo para vocês? Usar um cabo. Então, para as nossas aulas, como as aulas serão online, você se conecta a um cabo aí no computador, assiste a aula pelo cabo, e pode ao mesmo tempo ir fazendo os laboratórios com a interface em rede sem fio. A gente vai usar só um roteador. Eu recomendo também vocês utilizarem dois roteadores. Então, um roteador que é de vocês, e eu recomendo vocês comprarem um segundo roteador. Por que eu estou falando isso? Porque em muitos momentos a gente vai trocar a criptografia do roteador, a gente vai colocar ele em modo aberto, a gente vai colocar ele em modo web. Então, só para facilitar, eu recomendo que vocês utilizem dois roteadores. Mas se vocês só tiverem um roteador, também não tem problema. O mais importante é que ele tenha o WPS, que ele tenha suporte ao WPS, e que vocês estejam conectados na internet e via cabo Ethernet. Senão, os laboratórios também não vão fluir. As novas aulas da YS vão seguir esse padrão. Serão dez aulas. Eu não consigo dizer para vocês o tempo exato de curso. Isso porque vai depender muito do andamento da turma. E também vai ter aulas. Por exemplo, tem uma aula minha que a gente tem 20 slides. Tem uma outra aula que tem 100 slides. Então, não dá para dizer muito... Eu não consigo dizer com muita precisão qual é o tempo do curso. Eu consigo dizer para vocês que serão dez aulas. Está agendado, eu marquei essas dez aulas para ser em torno de 20 horas. Mas, como eu disse, tem aulas que tem 20 slides e tem aulas que tem 100 slides. Se a gente extrapolar a aula que tem 100 slides, não tem problema. A gente quebra ela, então uma aula a gente vira duas. Não se preocupem com o tempo. Então, vocês vão ter as aulas. Vocês vão receber os PDF das aulas. Não se preocupem com o tempo. Serão dez aulas. Eu escolhi para esse curso e para todos os outros cursos marcar como sendo dez aulas. Porque mais do que isso, eu acredito que para um curso EAD vai ficar muito cansativo. Então, a ideia é o seguinte. A gente vai reunir no curso tudo aquilo que tem de essencial sem perder a qualidade. Então, vocês vão ver tudo sem que falte detalhes. Então, é um curso bem completo. Pode parecer que não é completo, mas é um curso extremamente completo. Ele vai ser baseado em aulas práticas e teóricas na Switch Air Crack. Então, a gente vai usar a Switch Air Crack para a gente realizar os nossos testes de segurança em rede sem fio. E também os alunos irão ganhar o livro PenTest em rede sem fio. Em breve ele vai ser publicado pela Nova Tech. Então, vocês vão ter a videoaula, os PDFs e também vão ter como material de apoio para esse curso o livro de PenTest em rede sem fio. Bom, então, praticamente o curso que eu gostaria de falar, que eu gostaria de apresentar esse para vocês. Então, vamos fazer um pouquinho da parte técnica e vamos ver o que a gente vai ver durante esse curso. Tem muita coisa para a gente ver. Então, eu me foquei mais na criptografia WPA-WPA2. Então, vamos começar por ela. Vamos fazer uma quebra aí do WPA-WPA2. Há muito tempo, quando foi lançado o sistema de rede sem fio, não existia sistema de criptografia. Então, eram poucas as pessoas que tinham acesso a essa tecnologia de rede sem fio e não havia necessidade de ter uma criptografia. Só que a tecnologia foi evoluindo e criou-se, naturalmente, a necessidade de existir um sistema que criptografasse os dados que trafegam na rede sem fio. Os principais sistemas de criptografia eu listei aqui, que são o WPA, o WPA-WPA2-PSK e o WPA-WPA2-Enterprise. Tem também o APN, mas o APN não é um sistema de criptografia, então eu não coloquei ele nessa lista. Então, vamos nos focar no WPA-WPA2-PSK. Então, ele é um dos tipos de sistemas de criptografia e eu acredito que seja o mais usado. O AP já está um pouco defasado, ele é bastante usado ainda, em algumas situações, em alguns lugares ele é bastante usado, o AP. Mas acho que o pessoal está começando a migrar mais para o WPA-WPA2-PSK. Então, eu utilizei esse cara aí para a gente falar um pouquinho nessa webcast. Então, como todo mundo que tinha um aparelho de rede sem fio, consegue capturar dados em rede sem fio, então a gente tem que implementar esse sistema de criptografia. Eu quero que vocês entendam a diferença entre criptografia e autenticação. A criptografia é o mecanismo usado para a cifragem de dados. Então, é o cara que ele vai proteger os seus dados. Isso é criptografia. Na criptografia, mesmo que um atacante, uma pessoa mal intencionada, capture os dados sem a chave, sem a senha, que é usado para decriptografar os dados, o atacante não vai ser capaz de descriptografar os dados e entender o conteúdo do pacote. Então, por exemplo, em uma rede sem fio que a gente tem, o WPA-WPA2, o pacote que seria trafegado em claro, ele sofre um mecanismo de criptografia. E mesmo uma pessoa que esteja no alcance para poder capturar esse pacote, mesmo que ele capture, ele não vai entender nada. Isso é criptografia, é um mecanismo para cifragem de dados. A autenticação. A autenticação é o mecanismo usado para autenticar um cliente na rede sem fio. Talvez fique mais claro nessa figura. Então, a autenticação, como ela funciona? Simples. A gente tem um STA, que é uma estação de rede sem fio, e ele vai pedir uma conexão para o meu ponto de acesso, que é chamado de Access Point AP. O primeiro passo, se esse STA, se esse cliente, já se conectou previamente, então, supondo que ele já tenha conectado nesse ponto de acesso previamente, ele vai enviar um frame sem fio chamado Probe Request. Então, esse Probe Request funciona mais ou menos da seguinte forma. Supondo que o meu AP, vamos chamar esse AP de AP mesmo, tá? Não, vamos chamar ele de rede sem fio. Então, eu tenho uma estação, a primeira vez que ela conecta, ela vai lá na lista de dispositivos, o usuário vai lá, né? Clica em cima da rede, né? Coloca a senha, conecta na rede, beleza. Uma segunda vez que esse usuário for conectar na rede sem fio, ele não precisa digitar a senha. Por quê? Existe uma coisa chamada lista de rede preferencial que fica armazenada na memória do celular ou no computador, que ele procura automaticamente pelo ponto de acesso, né? Que ele já se conectou previamente. Então, se ele já se conectou previamente no ponto de acesso chamado rede sem fio, ele vai enviar esse cara, o Probe Request. Então, ele envia assim, ah, olha, eu vou me conectar numa rede chamada rede sem fio. AP, você tem esse nome? O seu nome é rede sem fio? Se o ponto de acesso tiver esse nome de rede sem fio, ele vai enviar um retorno chamado Probe Response, certo? Feito isso, aí sim começa a etapa de autenticação. Então, se for a primeira vez que o meu STA, que o meu cliente, se conecta no ponto de acesso, ele não emite esse Probe Request e não recebe o Probe Response. Mas se já se conectou, então, tem essa transação Probe Request, Probe Response. Essa etapa, que é a etapa de autenticação, lembrando que a autenticação nunca protege os dados, o que protege é a criptografia. Para cada sistema, o app WPA, WPA2, PSK ou Redes Enterprise vai ter um método diferente. Então, por exemplo, em Redes Enterprise, esse processo de autenticação, né, é através de certificados digitais. Então, é através do TLS, através do TTLS, né. O processo de autenticação em redes com criptografia WPA, WPA2, PSK, é esse cara aqui que está na minha direita, ok? Então, eu envio, né, então, até o meu STA, ele vai enviar o Authentication Request. O processo de autenticação, né, eu vou puxar para cá, é esse cara aqui. Pois bem, como que funciona o processo de autenticação na criptografia WPA2, PSK? Simples. O meu ponto de acesso, ele vai enviar um cara chamado Anounce. Anounce, através desse Anounce, o meu STA, que é a minha estação, ele vai construir uma chave temporária chamada PTK. Essa chave temporária é uma chave que é derivada da minha senha. Então, através desse parâmetro Anounce, mais a minha senha, né, a gente já vai ver daqui a pouco como que é, que é SPSK, né, a gente já vai ver daqui a pouquinho, ele vai enviar um outro pacote, que é chamado S-Nounce, mais uma mensagem de checagem de erros, que é chamado de MIC. O MIC, ele é usado para checagem de erros, então, por exemplo, se uma mensagem é enviada, e o pacote, ele está, por exemplo, assim, eu tenho uma senha, né, então, por exemplo, se eu tenho a senha, a senha da rede, vamos supor que a senha da rede é de 0 a 9. Se eu colocar a senha de, por exemplo, chamado teste, ele vai construir um pacote chamado S-Nounce, com o MIC dessa senha que foi construída chamada teste. Esse MIC, ele é utilizado pelo meu AP, tá, para construir uma outra PTK, e se o MIC que foi enviado pela meu STA, para o meu AP, né, nessa segunda passagem aqui, for, né, o mesmo, né, do que o MIC armazenado pelo meu AP, ele vai enviar o GTK, e a estação está rápida para conectar na minha rede. Então, observem que a senha, ela não é trafegada, né, na rede, sim, um pacote de mensagem, um pacote para checagem de erros, né, então, extremamente importante esse pacote. Feito esse processo de autenticação, eu tenho o processo de associação, ok? Não se preocupem com isso, a gente vai ver isso aí com bastante detalhe aí no decorrer do curso. Para essa webcast, o que é importante? A construção dessa PTK. Por quê? Aí sim é que vai entrar o sistema de criptografia. A criptografia, ela é usada, né, para a cifragem do pacote, ela é construída com base de uma senha, né, então, a senha da rede vai gerar uma PTK. Se a senha for diferente, vai gerar uma PTK diferente. Pois bem, como que eu faço para fazer o processo de quebra de senhas na rede WPAWPA2? Obrigatoriamente, eu vou ter que ter uma lista de palavras, que é chamada de dicionário. dentro desse dicionário, obrigatoriamente, eu tenho que ter a senha correta. Por que que eu tenho que ter a senha correta? Então, por exemplo, aqui eu vou ilustrar para vocês. Opa, não é esse aqui. Vamos ver uma nova janelinha. Então, por exemplo, assim, supondo, vou aumentar um pouco a tela. Então, vocês vão ver como isso aqui já vai associar o processo, né, a autenticação ao PTK, né. Supondo que a minha senha da rede seja a senha 123, ok. Se eu tenho uma lista de palavras, uma lista, não, um dicionário, em que eu tenho a senha 123 escrita em maiúsculo, o meu programa, o Wirecrack, ele não vai fazer a quebra da senha. Por quê? Porque senhas diferentes, no final, a gente vai passar por esse processo, eu já vou explicar esse processo para vocês, eles vão gerar PTK diferente. Então, senha... Então, opa... Senha 123 vai gerar uma PTK. Senha 123 vai gerar uma outra PTK. E se a PTK for diferente, vou voltar o slide aqui, o processo de autenticação não ocorre. Esse processo de autenticação só é válido se o PTK gerado pelo meu cliente é o mesmo do meu... Do mesmo PTK gerado pelo meu ponto de acesso. Pois bem, então, nesse dicionário, tem que ter uma palavra de 8 a 63 caracteres. Essa palavra vai passar pela primeira cifra matemática, que é chamada de PBKDF2. Esse cara, ele vai fazer uma cifra matemática da minha palavra com o nome da rede, que é chamado de SSID. Então, para cada palavra do meu dicionário, ele vai gerar um hash chamado pre-shared key. E aqui é que entram, para quem já sabe, as Raybon Tables, que ele vai cortar esse processo inicial. Então, ele já vai deixar armazenado a minha chave pré-compartilhada, chamada pre-shared key. Não se preocupem com o Raybon Tables, quem não sabe, a gente vai ver no decorrer do curso também. Pois bem, essa chave é uma chave pré-computada, certo? Lembrando que essa seria a chave da rede, o hash da chave da rede. Ela não circula no pacote wireless. O que circula é o PTK. Vou voltar o slide, então, aqui. O que circula é o MIC relacionado ao meu PTK. Então, esse cara aqui não circula. Por quê? Porque esse cara vai se juntar mais quatro elementos, que seriam o s-nounce, o endereço MAC do meu ponto de acesso, e o endereço MAC do meu cliente. Esses quatro caras aqui, eu vou fazer uma função SHA1, uma segunda função matemática com o meu pre-shared key para, enfim, gerar o meu PTK, que é o que a gente quer. Esse PTK é verificado pelo MIC, então, como eu expliquei para vocês, PTK, o cara só conecta na rede se o PTK do cara for igual. Então, se a senha for diferente, senha 1, 2, 3, e senha 1, 2, 3 e maiúsculção, geram PTKs diferentes. Qual que é o problema, qual que é a falha do WPA, WPA2? Justamente essa. Esse processo, para a gente gerar um dicionário, pré-computar o pre-shared key, e depois fazer a comparação do hash do MIC, a comparação do hash do PTK com o MIC, é muito rápido. Então, eu consigo testar centenas de senhas por segundo. Vamos ver como a gente faz isso? Simples. Vou abrir um terminalzinho aqui. Tá, vou abrir um terminal. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, é a gente vai ter que coletar informações da nossa rede sem fio. Vou dar um history aqui, que eu não lembro exatamente qual que era o comando. Vou dar um pouco a tela, para vocês verem. Sim, melhora. Perfeito. Bom, esqueci de um outro detalhe. A primeira coisa, a gente vai, então, o nosso primeiro empecilho de rede sem fio, como eu falei para vocês, são os processos que utilizam a interface em modo managed, para fazer conexão com a internet. A gente vai usar um script, um programa da Switch Aircrack, para a gente finalizar todos os processos que possam vir atrapalhar os nossos laboratórios em rede sem fio. Quando a gente dá esse comando, vermon, check, kill, se a gente tem alguma conexão com a internet, se a gente está rodando, por exemplo, o processo Network Manager, ele já vai matar. Então, se vocês estão conectados na internet através de uma rede sem fio, já perdeu a conexão, certo? Isso é necessário. Por quê? Porque o segundo passo é adicionar uma interface em modo monitor. Há dois tipos de operações que uma interface wireless pode ter. A interface em modo managed e a interface em modo monitor. A interface em modo managed é a interface convencional que a gente usa para conexão na internet. Então, ela só captura os dados que são destinados a ela mesma. A interface em modo monitor, monitor, ela consegue capturar todo o tráfego de dados do meu range de rede sem fio. Então, no momento em que eu crio uma interface em modo monitor e utilizo essa interface em modo monitor, todo o espectro, né? Então, toda a transação de pacote wireless eu consigo capturar. Então, eu vou criar aqui o documento if config para mostrar para vocês. Show de bola! A gente criou uma interface em modo monitor. Bacana! Segundo passo, a gente vai analisar quais são as redes sem fio que tem ao nosso redor, né? Então, como eu disse, através dessa interface a gente consegue fazer a captura de pacotes em geral, tá? Beleza! Vamos aumentar um pouquinho aqui. Tá! Esse aqui é ele que a gente vai testar, tá? Eu já deixei esse roteador aqui separado para vocês, tá? Esse campo, esses campos aqui são campos do programa Aerodump, que é um programa para se fazer varredura de rede sem fio, tá? Fundamentalmente, a gente tem o BSSID, que é o endereço MAC do meu ponto de acesso, da minha rede. Tem umas outras opções aqui, sendo a mais importante, o CH, que é o meu canal de transmissão. Então, a gente vai ver que existem canais, né? Em rede sem fio, e a gente vai ver interpolação de canais, essas coisas, tá? Esses detalhes, que eu não vou entrar em detalhes na webcast. Mas é importante a gente perceber que a gente tem diversos roteadores, né? Então, todos esses caras aqui são todos roteadores. Daniel, OpenTest, tal. E cada um deles opera em um canal de transmissão de dados diferente. a gente tem fundamentalmente no espectro 202.11b do canal 1 até o canal 12, ok? E a gente vê aqui, né? Então, esse aqui a gente está usando, o Daniel está usando o canal 2, o OpenTest está usando o canal 6, né? O TP-Link está usando o canal 1, certo? Lembrando que, nessa etapa, a gente não está fazendo nada de anormal. A gente simplesmente está capturando os dados de forma mais detalhada. Se a gente ligasse um celular, por exemplo, mandasse ele buscar por rede sem fio, né? Quando a gente escaneia as redes sem fio ao nosso redor, é isso que a gente está fazendo, certo? A gente consegue fazer esse escaneamento aí na interface em modo Managed, só que a interface em modo Monitor possibilita a gente fazer outras coisas também, né? Legal. Vamos lá. Vou iniciar de novo o meu airodump, certo? Para eu fazer a captura, só que agora eu vou fazer a captura dos dados que eu quero, não dos dados em geral, né? Eu tinha passado esse comando, né? Que ele faz a captura de todas as redes que estão ao meu redor, ele faz a captura. A gente vai fazer uma filtragem nele, só isso. A gente vai capturar todos os dados aqui. Peraí, aqui. Beleza. que estejam operando, né? Eu vou capturar todos os dados de todos os roteadores que estejam enviando dados no canal de transmissão 6. Por que eu escolhi o canal de transmissão 6? Porque é o canal da minha rede que eu vou fazer a captura dos dados. Ok? Eu vou ter que colocar o endereço MAC, tá? Então, vocês colocam, né? Menos menos BSSID ou a gente coloca menos menos ESSID que é o nome da rede. Então, a gente vai colocar, por exemplo, aqui um teste, tá? Eu não gosto de usar o ESSID porque a gente pode ter rede aí duplicada, né? Com o mesmo nome mas com o MAC é diferente. Lembrando que o MAC o meu BSSID é único para cada rede. Então, a gente vai capturar do meu BSSID relacionado à rede Pentest que é 10F copiar colar ele Beleza Também eu vou ter que escrever esses dados vocês já vão entender o porquê que a gente vai escrever esses dados num arquivo, por exemplo chamado Blah Qualquer nome Ok? pedir uma coisa interface em modo monitor Vou colocar também a interface que a gente vai utilizar para fazer a captura dos dados Beleza Nesse momento ele está capturando os dados relacionados somente à rede Pentest Ok? O que eu preciso fazer agora para descobrir a senha? Simples Eu vou botar aqui o slide Lembre-se, né? A gente vai ter que gerar o PTK Porque o PTK é usado nessa na autenticação da rede sem fio da propriedade para o PA2 Como que a gente vai conseguir essa PTK Né? Esse processo aqui a gente já vai ver Mas primeiro a gente tem que conseguir o PTK Né? O hash do PTK Simples Deixa eu passar aqui Espera aí Eu vou ter que ter um cliente Tá? Então por exemplo eu preciso de um celular ou um tablet ou um outro computador para eu me conectar nessa rede Então eu estou em mãos aqui vocês não estão vendo mas eu estou em mãos aqui com um tablet No momento em que eu conectar na minha rede sem fio vai aparecer uma mensagem nesse canto aqui que é 4Way Handshake Vocês já vão ver Show de bola Então ele pegou aqui o Handshake da minha conexão desse cara né? Do meu ponto de acesso mais especificamente desse cliente Então eu estou com o tablet aqui no momento em que o meu tablet ele se conecta na minha rede sem fio o Aerodump ele faz essa captura do 4Way Handshake Tá? Então a gente já tem o PTK Eu vou dar um CTRL C para parar aqui Esse cara aqui foi o arquivo que eu eu usei para gravar os dados ele tem já a minha PTK Como que a gente faz para quebrar essa PTK Muito simples Como eu disse a gente vai precisar de um dicionário Diminir um pouquinho aqui Então desse dicionário obrigatoriamente eu vou ter que ter minha senha que vai passar por todo esse processo até chegar na minha PTK Eu vou construir um dicionário simples Primeiro eu vou testar com uma senha que não é não é a senha da rede a senha 1, 2, 3 escrita em maiúsculo Só vou testar com uma senha só para mostrar o processo para vocês mas se vocês quiserem colocar um dicionário com 200 palavras 1000 palavras o processo é o mesmo o importante é vocês entenderem o processo Vamos ao programa Aircrack Vou usar o meu arquivo que está a minha PTK e vou usar o arquivo de prováveis senhas que eu chamei ele de senha Ok Vou testar ele não aparece nada ele não conseguiu quebrar a senha Vamos fazer um segundo teste Vamos lá então Vou criar de novo vou reconstruir essa minha wordlist Só que agora eu vou colocar a exata senha da minha rede pen test que é senha 1, 2, 3 em minúsculo Vamos tentar de novo Fui de bola Simples assim Simples desse jeito Então a maior falha que tem aí em redes WPA, WPA2 a gente consegue através de uma lista de palavras que a gente tem que saber a senha a gente vai ter que chutar de alguma forma essa senha mas tem formas inteligentes a gente construir uma wordlist a gente consegue obter a senha Certo? Só que aí é que entra graça Então a demonstração já fiz para vocês que é o sistema de detecção de intruso Só uma mensagem para os espertinhos que pretendem fazer o curso para os alunos que acham que vão fazer o curso para sair invadindo a rede sem fio autor de direito eu pensaria duas vezes se fosse vocês Por quê? Porque há diversos métodos de defesa e detecção de um atacante Eu posso por exemplo colocar um GPS para achar a localização física do meu atacante Uma coisa que é muito comum é a gente é a força do sinal então por exemplo enquanto eu estou rodando um ataque vai ter o campo PWR que eu vou mostrar aqui para vocês Opa sempre confuso Deixa eu ver se eu mostro esse campo aqui Aqui Então o campo PWR que é a potência de sinal do meu aerodump eu consigo capturar um atacante através desse campo E tem também sistemas de defesa especializados nisso que é sistema de detecção de intruso Wireless Intrusion Detection System e sistema de prevenção de intruso Wireless Intrusion Prevention System que é o WIPS Há excelentes soluções comerciais no mercado como a Cisco tem mecanismo de sistema de detecção de intruso para redes sem fio e tem também as Open Source e uma excelente Open Source que eu vou passar para vocês é uma em Python Então vamos brincar um pouquinho para a gente capturar o gato eu estou com uma outra máquina ela está do meu lado aqui eu vou fazer o seguinte eu vou usar essa máquina para simular um ataque então essa máquina esse terminal que eu estou usando não é o terminal do meu sistema eu vou mostrar para vocês eu entrei por SSH não é o terminal do meu sistema e esse cara aqui é o terminal do meu sistema e esse cara aqui ele vai servir para detectar um intruso pois bem vou pegar a informação da minha rede sem fio então vamos lá eu vou fazer um teste em que eu vou enviar pacotes de desautenticação por um outro programa então olha quantos programas a gente já viu aí da Switch Aircrack hoje a gente já viu o Airmon o Aerodump o Aircrack e o Airplay o Airplay ele é usado também para testes de intrusão e uma das opções dele é a opção menos zero e ele envia pacotes para desautenticar uma estação que esteja conectada na rede uma estação sem fio então por exemplo o meu tablet que ele está conectado ele vai desconectar no momento em que eu ia enviar esse pacote de D-out chamado de desautenticador esse cara é um frame na realidade esse D-out ele é um ele é um frame wireless ele é um pacote que ele é enviado naturalmente quando uma estação quer desconectar então ele tem que existir então uma rede um computador ele não sai de uma rede sem fio por acaso o computador ele naturalmente envia um D-out o problema é quando a gente tem um ataque de D-out quando eu envio infinitamente para quase D-out e aí o cara sai da rede e aí é problemático vou ter que colocar também meu BSSID da rede que eu vou atacar ok minha interface em modo monitor eu já deixei uma interface separada está dando problema de canal só um minutinho beleza vamos lá olha que bacana ele está enviando o pacote de D-out na minha estação eu não estou é que vocês não estão vendo aí mas no meu tablet ele perdeu total conexão com a internet então tentem fazer um teste aí com o conhecimento que vocês adquiriram hoje só no webcast tentem fazer um teste aí para desconectar as suas estações então depois do webcast se vocês quiserem brincar um pouquinho façam um teste aí ver se vocês conseguem então beleza a gente tem aqui um atacante na minha máquina que é a minha máquina com o Kali que é a máquina de defesa eu vou rodar um sistema para detecção de intruso em Python eu vou passar esse cara aí para vocês no curso não se preocupem olha que interessante está rolando o ataque nesse momento ele está fazendo a varredura olha que legal eu vou parar o ataque aqui e ele detectou que eu tenho um ataque de de out vindo através do meu ponto de acesso ele marca que é do ponto de acesso mas na realidade não é porque nesse ataque acontece o seguinte quando eu envio um ataque através do meu AirPlay a minha máquina atacante ela forja o endereço MAC para o meu BSSID da rede então quando eu envio esse ataque na realidade eu estou fazendo o seguinte eu estou enviando um pacote de de out para todos os meus clientes oriundos como se fosse o MAC address 10 FE ED então como se o meu roteador ele realmente estivesse enviando uma desautenticação para os meus clientes mas não é a gente vê por aqui porque se fosse uma desautenticação legítima ele não ia detectar como sendo um ataque ok vou fazer uma outra brincadeira para mostrar para vocês então essa primeira brincadeira então se vocês acham vocês vão sair desautenticando todo mundo pensa duas vezes outra brincadeira o Airbase um outro programa da Switch Aircrack ele é usado para criar pontos de acesso falso a gente vai ver aí no curso como faz isso aí a pentest eu vou criar uma rede aí chamada pentest vou iniciar novamente o meu sistema de detecção de intrusos olha que interessante eu vou parar aqui ponto de acesso usando o mesmo nome então tem um ponto de acesso usando criptografia o APN que a gente não viu e o ponto de acesso verdadeiro então a gente achou aqui um ponto de acesso falso a gente achou um atacante ok essa webcast ela vai estar disponível então se vocês quiserem assistir de novo quiserem pegar os comandos ela vai estar disponível no YouTube assim também como outros webcasts também de outros cursos então eu recomendo vocês assistirem para conhecer mais sobre OYS ok e aproveitem também promoção de férias do OYS então vai ter cursos a partir de R$ 49,90 e todos os cursos por R$ 10,00 de R$ 150,00 então uma promoçãozinha que é o OYS passou para mim promoção de férias então aproveitem enquanto é tempo eu vou parar de compartilhar minha tela então agora aí dúvidas dúvidas vamos lá agora estou aberto a dúvidas vou deixar a gravação aí para a gente tirar dúvida então é legal a gente deixar gravado porque às vezes é uma dúvida em geral pergunta aqui qual é o valor do curso cara não sei esse curso como eu falei para vocês ele ainda é muito recente essa reforma ela está sendo muito recente eu ainda sou novato da OYS essa parte administrativa não sou eu que cuido ok esse valor ele vai ser definido e a gente vai ah eu esqueci de falar para vocês o pessoal que está acompanhando o webcast vai ter desconto eu já ia esquecendo de falar para vocês então quem está acompanhando aí depois eu vou me informar como que a gente vai fazer esse processo mas quem acompanha o webcast vai ter um descontinho e valor aí por enquanto eu não vou falar vai ser vai iniciar em fevereiro o curso já está pronto e é só a gente iniciar então até fevereiro início de fevereiro a gente vai estar iniciando o curso aí de de pen test em rede sem fio o o iFight ele faz a mesma coisa que opa pressou um minutinho aqui o iFight ele faz basicamente a mesma coisa sim o iFight na realidade ele é um ele é um programa que ele é um script que automatiza todas todas as tarefas cara tem nego que adora usar o iFight eu particularmente eu odeio odeio ferramenta automatizada então comigo aí vai ser tudo na unha se vocês forem fazer cursos comigo vai ser vai ser sangue no zóio a gente vai fazer na unha porque eu acredito o seguinte quando a gente faz as coisas na unha a gente tem um poder de fogo muito maior então se vocês quiserem usar o iFight vocês podem mas eu vou passar o iFight também para vocês no curso mas eu gosto de usar tudo na mão mesmo eu gosto de ter certeza daquilo que eu estou fazendo vamos lá peraí está vindo bastante pergunta aqui então acho que vou demorar um pouquinho para responder mas eu vou respondendo para realizar o teste então para realizar a pergunta aqui do Fabiano para realizar o teste com a interface em modo monitor a mão zero eu vou ter que estar conectado ao iFight não claro que não como eu mostrei para vocês essa interface ela consegue capturar todo o tráfego de dados sem que eu esteja conectado na rede eu estou conectado com a minha interface cth0 então estou falando com vocês aqui por causa de um cabo então por isso que eu falei para vocês que no laboratório vai precisar de um cabo porque a gente vai estar conectado na internet e no momento em que a gente for utilizar o AirMon essas coisas vai dar pepino então ou a gente usa a internet ou a gente usa o AirMon o AirCrack essas coisas então a gente não precisa dar senha e nem é para ter a senha da rede sem fio justamente esse é o nosso objetivo eu perdi muita coisa será gravado para assistir depois sim sim vai estar disponível no Youtube finalizando a transmissão já vai estar disponível no Youtube bom já usou a pergunta aqui já usou o Kismet legal perguntaram aqui se eu vou falar alguma coisa sobre o Kismet não no curso não mas não se preocupa também porque vai estar no livro então os alunos vão ganhar o livro e na realidade no livro eu marquei o GPS então eu vou mostrar no livro como que a gente usa o GPS integrado ao Kismet mas quem fizer o curso já está incluso se eu já ouvi falar sobre o Kismet no curso só estou fazendo um adendo no curso ele vai ser bem como eu falei para vocês são 10 aulas eu coloquei todo o material essencial sempre da qualidade eu acho que se você usar o Aerodump já não particularmente eu falo isso de opinião própria para testes por exemplo como o Aircrag para testes para quebra de senha o Kismet não tem necessidade o Kismet vai ser muito bom para por exemplo integração com o GPS se eu já ouvi falar a pergunta aqui do Wesley se eu já ouvi falar sobre o Linset não nunca ouvi falar cara então eu vou ficar sem responder a sua pergunta infelizmente nunca ouvi falar não me parece que ele cria uma rede falsa solicitando a senha tá tudo bem não tem problema eu vou passar o o HostAPD para você faz a mesma coisa faz a mesma coisa o HostAPD para vocês entenderem o que a gente vai ver o HostAPD o HostAPD ele faz a mesma função do Airbase ele cria a rede com criptografia APN WPA2 WEP ele cria até rede de Enterprise pergunta aqui do Fabiano usando o VirtualBox consigo testar minha rede física quem está conectado na rede Wi-Fi cara desculpa não associei sua pergunta cara não entendi não entendi sua pergunta feio ano dá uma vê se você consegue dar uma reformulada nela e manda ela para mim qual o horário cara cara também não sei infelizmente também não não posso te informar eu vou conversar com a coordenação mas uma coisa certa no início de fevereiro o curso já vai estar para vocês o pessoal que fez que acompanhou o webcast também vai ter um desconto eu vou informar tudo vou informar absolutamente tudo para vocês horário mas assim basicamente o que eu o que eu planejei duas horas então uma aula teria duas horas lembrando que pode ser variado então vai dependendo do andamento da turma vai ter slide que tem 20 slides tem aula que tem 100 slides mas assim serão duas horas então se a gente por exemplo se eu peguei um slide a primeira aula eu não consegui completar ela em duas horas não tem problema a gente para a gente volta no outro dia se por exemplo assim então por exemplo eu quebrei a aula então deu duas horas mais uma hora da aula seguinte a gente vai ficar uma hora sem a aula não a gente vai continuar até dar duas horas as aulas ficarão disponíveis fora do horário sim ficarão disponíveis fora do horário mas é melhor vocês acompanharem o curso eu já coloquei uma carga horária não muito extensa para não ficar muito cansativo eu acho que tanto curso EAD curso gravado mas EAD não gravado gravado esquece estou falando bobagem agora mas assim o curso EAD acho que fica muito cansativo se estender muito uma vez eu dei um curso de 40 horas de um determinado local e o pessoal já estava começando a ficar meio cansado então eu poderia iniciar um curso de 40 horas para vocês mas não eu acho que vai ficar bem cansativo então vai ficar a pergunta aqui do Eric é tranquilo usar para o curso usar o Backbox em vez do Kali tranquilo você pode usar qualquer distribuição desde que tenha a Switch Aircrack instalada se o Backbox tem a Switch Aircrack instalada show de bola você pode usar você pode usar até o Debian sem problema nenhum eu dou preferência para o Kali porque o Kali ele já está todas as ferramentinhas prontas inclusive eu estou usando o Kali aqui então a gente consegue fazer todas as atividades que a gente precisa usando o Kali o Kali já está tudo pronto tudo mais fácil eu não recomendo para quem não tem muito conhecimento em Linux não utilizar o Debian não utilizar uma outra distribuição porque às vezes não tem a ferramenta tem que instalar você tem que ver as particularidades da distribuição então por isso eu recomendo o Kali pergunta aqui do Fabiano vamos lá eu uso o VirtualBox aqui uso o Kali na máquina virtual em modo Bright certo eu consigo escanear e testar comandos na minha rede Wi-Fi na qual estou conectado com o Kali o seguinte o VirtualBox ele não tem suporte a interface wireless você precisa se você for usar o VirtualBox Fabiano você precisa de um USB então você vai precisar comprar um USB cara não tem vínculo galera testes em rede sem fio não tem vínculo nenhum com testes de rede interna todos os testes que a gente vai fazer a gente deve fazer ele sem internet sem acesso sem conexão com rede nenhuma eu só peço a conexão com a internet de vocês para vocês para acompanhar a aula só fazendo um adendo também a outra pergunta essas aulas estarão disponíveis fora do horário sim elas serão gravadas eu esqueci de um detalhe a vantagem de vocês fazerem o curso online que vocês vão estar com o instrutor e vocês podem tirar dúvida e se vocês estiverem offline não vai ser possível então se tiver uma dúvida alguma coisa não vai ser possível tirar a dúvida de vocês vocês podem enviar uma mensagem para mim depois mas é sempre melhor a gente acompanhar a aula online e vocês sempre acompanham lembrando que uma aula é sempre encavalada em cima da outra então se você perdeu a primeira aula você vai ter um pouco de dificuldade de acompanhar a segunda e tal é sempre bom a gente acompanhar todas as aulas o Eric comentário do Eric o Backbox vem tudo instalado show de bola show de bola então pode usar a pergunta aqui com certeza online é outro nível com certeza mas depende do horário então eu vou conversar com a administração para ver o horário que a gente faz para a gente achar um horário bem legal para a gente fazer o curso qual o nome da ferramenta open source de WIDs vou passar para o curso para vocês vou deixar nem aberto então no curso está no GitHub aí eu passo para vocês a ferramenta para vocês pergunta do Fabiano aqui Backbox qual sistema é esse cara é um outro sistema é um plágio do Kali Linux tem a mesma mesma função teste de invasão então Backbox Kali Backtrack tem o tem um para o Slackware também Wi-Fi Slack deixa eu ver umas outras aqui Wesley perguntando aqui seria a mesma coisa daquele programa da Switcher Crack acho que eu acabei perdendo a pergunta ah sim eu estou vendo aqui pessoal está aparecendo bastante pergunta para mim então se eu não estou respondendo podem repetir porque ele vai aparecendo em ordem então as perguntas mais antigas porque ele não estou acompanhando qual o requisito para esse curso então ah você perdeu o início né Fabiano conhecimento básico em Linux e eu estou com o Webcache aqui eu vou falar melhor o conhecimento básico de conhecimento conhecimento básico em Linux vocês vão precisar de um computador com o cara instalado ou usar uma máquina virtual ok eu não recomendo porque vai ter etapas que a gente vai usar processamento de quebra de senhas né então máquina virtual não é legal além de que é lenta para burro né máquinas virtuais são muito muito mais lentas do que máquinas reais né mas se você for usar não tem problema mas se você for usar máquina virtual você obrigatoriamente vai ter que ter um USB um USB wireless e eu recomendo comprar um TP-Link vou falar o modelo para vocês TL 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 NW 721N ok eu vou disponibilizar também depois o PDF da dessa webcache então vocês podem ver o modelo do TP-Link e um cabo de conexão para a internet porque a gente vai precisar como a gente vai estar sempre fazendo laboratórios de rede sem fio não é legal a gente usar conexão de rede sem fio é legal a gente usar um cabo de um cabo Ethernet uma pergunta que é muito legal que eu vi aqui eu nunca consigo fazer o handshake que pode estar errado cara só a placa de rede só a placa wireless não tem outra explicação uma pergunta muito boa que é meio antiguinha já que eu estou vendo agora aqui então se ele não aparece vocês estão fazendo a captura com airodump e ele não aparece aquele handshake é a interface de vocês não tem outra coisa então comprem aquele tp-link tlw721n tlw721n bom vamos lá ver as perguntinhas mais novas agora galera perguntas aí em relação ao curso ou em relação dúvidas em geral em rede sem fio aproveitem e façam agora ou cale-se para sempre dúvidas 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 isso esse mesmo tlw721n esse modelo para mim foi ideal cara ele tem um problema que ele não segue o padrão 802.11a mas se a gente configura um roteador para padrão B ou G ou N ele pega de boa cara então esse cara é perfeito tlw721n qual o dia do curso a gente está programando a pergunta do Eric qual o dia do curso a gente está programando para começar no começo de fevereiro primeira semana de fevereiro a gente já vai iniciar a YS vai entrar em contato com vocês não se preocupem em relação a isso aí o YS vai vai entrar em contato com vocês qual o estudo a ser feito cara a pergunta do Wesley qual o estudo a ser feito para o curso só conhecimento básico em em Linux de resto não precisa ter conhecimento não vou passar para vocês essa questão de padrão funcionamento mais detalhado do app como que gera o app como quebra o WPA2 essas coisas eu vou passar pergunta aqui do Liberty Net o WPA2 o WPA Enterprise ele é uma estrutura complexa onde o servidor onde o ponto de acesso é ligado ao servidor Radius que controla a autenticação perfeito show de bola você vai demonstrar isso no curso claro que vou com certeza senão não ia ser um curso de invasão rede sem fio com certeza tem um macete tem a gente pode configurar na realidade configurar o Radius é bem maçante eu ia colocar ele para o curso mas é muito detalhe então eu preferi deixar a configuração de Radius e configuração de criação de certificados digitais para o livro de Pentest em rede sem fio então a configuração do Radius está no livro então vocês vão receber o livro a quebra do Radius para a gente montar um servidor Radius para a gente só quebrar é mais fácil a gente vai usar um programa chamado Free Radius a integração com o ponto de acesso não precisa a gente vai fazer a integração do Free Radius com o Host Rapid é Host APD então ele é muito mais fácil a gente vai usar ele é bem tranquilo na realidade a gente vai criar um certificado digital com o Free Radius e vai usar ele é bem tranquilo então embora a implementação do Radius seja difícil a implementação do Free Radius é bem tranquila pergunta do Wesley aqui como gerar o Word List cara tem programinha que gera o Word List eu vou passar para vocês tranquilo vou passar esses programinhas para vocês lembrando que é melhor sempre a gente ter um conhecimento do nosso alvo então os programas que eu vou passar para vocês eles vão automatizar o processo de geração de Word List mas se a gente tiver um conhecimento do alvo usando esses programinhas a gente faz um Word List bem legal essa sua Word List que a gente pega na internet esquece nem baixa nem perca o seu tempo baixando o Word List de internet o Wesley falou aqui a pergunta foi quebrada como gerar o Word List qual estudo a ser feito sobre o alvo cara não entendi muito bem meu cérebro está com um delay aqui dá uma reformulada manda para mim manda de novo a pergunta para mim manda de novo Ah, já respondi. Beleza, então. Pergunta do Eric, vai ser considerado algo sobre engenharia social em relação à segurança de redes? Não, não passei nada de engenharia social, não, cara. A questão de engenharia social, eu passei para o curso de Network Penetration Testing, tá? Então, é outro curso que já está montado e eu passei em engenharia social, deixei mesmo essas técnicas, por exemplo, o BAD USB, Man in the Middle, engenharia social. Deixar essas técnicas mais para a rede estruturada, rede corporativa, né? Esse curso é mais, é 100% o foco de rede sem fio. 100% o foco de rede sem fio, cara. Perguntas, perguntas. 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 Vamos lá, galera. Perguntas. Mais alguém? Tudo tranquilo. A pergunta do Eric, ferramentas como o Zante? Cara, infelizmente essa ferramenta eu não conheço, cara. Essa ferramenta, o que é essa ferramenta? É para widgets? Passando uma ideia para vocês, o curso, a ideia que eu montei ele é passadez de como funciona a teoria da rede sem fio. Então, a gente vai ver essa questão de toda a estrutura, como que funciona um pacote, como que é feito o processo de autenticação, por que que esse processo de autenticação falha, né? E ver aí como que a gente pode ver no final aí como a gente faz um sistema de defesa, né? Então, a ideia do curso é essa, né? Começar desde o básico, em rede sem fio. Passar por diversos tipos de ataque e até para finalizar aí com um sistema de detecção de intrusos. Ah, o Zante, né? Zimperium Android Network Toolkit. Cara, eu vou falar para você. Eu não sou fã de ferramentas para Android em testes de invasão, não, cara. Eu não gosto. Vocês podem discordar de mim, vocês podem falar que fãs para Android são boas, mas eu sou da velha guarda, eu sou da época que você leva um computador e coloca o Kali lá e manda bala, cara. Faz o pen test, né? Todas essas ferramentas, cara, para Android, essas coisas, é tudo baseado no Aircrack, cara. A maioria são ferramentas baseadas no Aircrack. Não tem segredo, se você aprender a mexer com o Aircrack e aprender os conceitos, os fundamentos por trás do Aircrack, você pega qualquer ferramenta. O Eric falando, né, o Zante é uma ferramenta para teste de vulnerabilidade em rede sem fio a partir de um celular Android. Mas o... Legal, bacana, mas eu separei o curso mesmo pensando em ferramentas do Kali, tá? Microchick entra também? Não, não, no Microchick não entra. Na realidade, o Microchick é um roteador, né? E as mesmas técnicas que você usa para você quebrar um TP-Link, você vai quebrar um roteador. A ideia é fazer vocês entenderem como funciona a rede sem fio e como realizar a quebra do sistema de criptografia. Não importa se é Microchick, não importa se é TP-Link, não importa se é D-Link, tá? Por exemplo, assim, se a pergunta foi se a configuração do Microchick entra, eu acho que não, cara. Aí eu acho que já não é Pentest, isso aí já é curso de infraestrutura, isso aí já é curso de rede. O curso que vocês vão ter é a parte mesmo direta e reta. A gente vai mesmo pegar, mandar bala em Pentest em rede sem fio, cara. É um curso de 20, 30 horas aí, não dá para desvirtuar muito de rede sem fio, não, cara. Vai ser só rede sem fio. Criptografia em rede sem fio. A gente vai criar ponto de acesso falso, vai criar rede enterprise, vai ser divertido. Ah, pergunta aqui, né, SLC, é isso que você queria saber, né, o método de funcionamento. Isso mesmo, cara. O Eric falando aqui, né, será falado de routers mais vulneráveis que outros, cara? Cara, eu não puxei para nenhum router, não, cara. Sim, a ideia é atacar a criptografia, não o router, tá? O router, para vocês pegarem as vulnerabilidades, vocês procurem no Google, cara. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Então, você vê lá, né, D-Link, modelo tal, e você procura no Google. D-Link, modelo, exploit. Vai ter um monte de coisa. Agora, o seguinte, você vai procurar no Google, né, por exemplo, assim, Aerodump, né. A maioria dos lugares, ele não vai explicar para você como é o processo de autenticação, como que funciona cada campo do Aerodump. É isso que eu vou passar no curso para vocês, tá? Tá? Mais perguntas? Só gostaria de lembrar também que as aulas vão seguir essa estrutura, né. Eu vou deixar sempre mais light a aula, né. Eu não gosto de deixar, colocar muito texto em slides. Então, a aula vai ser bem prática, uma coisa bem pragmática mesmo, bem light, tá? Mas fazendo vocês entenderem os conceitos, tá? Então, ele vai seguir mais ou menos essa estrutura que eu dei na webcast. O Juninho, Juninho falando aqui, né. O Wi-Fi Slack, cara, pode usar também. É uma outra distribuição voltada a testes de intrusão em rede sem fio, que ele é baseado no Slackware, né. O Wi-Fi Slack. Pergunta do Eric aqui. Vulnerabilidades em rede tipo Fon? Cara, eu não sei o que é rede tipo Fon, cara. Muito encontrado em outros da Velox. Da Velox. Cara, eu não sei o que é vulnerabilidade de Fon, não, cara. Eu sei o que é o APN. Não é o APN que você quis falar, não? Estão falando aqui, né. Gostaram do conteúdo? Show de bola, cara. Então, vai ser mais ou menos isso daí. Vai passar para vocês, né. Então, esses cursos, como são cursos novos, eles não estão ainda no site oficial da OYS, tá? Mas eu vou passar a ementa tudo certinho aí para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia de como vai ser... O que a gente vai ver em cada aula, tá? Então, a ideia hoje é só mesmo passar uma ideia geral do curso, falar um pouco sobre o curso. Mas na OYS vai estar a ementa aí para vocês, ok? Ah, aqui. Aquelas que ficam tipo uma rede guest. Cara, eu... Eu nunca vi isso, cara. Nunca, infelizmente, eu nunca vi isso. O que eu posso te falar, Eric, é o seguinte. Esse tipo de rede, ela é o APN? Se ela for criptografia o APN, é fim de jogo, cara. Fim de jogo. O cara que configura a criptografia o APN, não tem o que fazer. Fim de jogo. Se vocês virem qualquer rede APN, fim de jogo. Se vocês virem rede WPA2 com senha, se vocês souberem a senha, fim de jogo. Mesmo que a gente tenha uma rede, por exemplo, assim... Ah, mas parece que eu estou falando uma coisa redundante, né? Ah, se o cara sabe a senha, entra na rede, né? Não. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte. Programas como o AirBase... AirBase, não. Vamos falar de um soft AP mais robusto, velho. O Hostapd. Programas como o Hostapd, eu consigo criar ponto de acesso duplicado com uma senha, né? Então, eu consigo criar rede APN, eu consigo criar rede WPA2. Então, mesmo uma rede que tenha WPA2, eu consigo fazer um ponto de acesso duplicado, um evil twin, e eu consigo forçar o meu cliente a se conectar na rede. Eu já cheguei em situação em que eu fiz o pentest. Eu não sei como que a rede estava configurada. Eu não sei qual foi o sistema de defesa que foi implementado, né? Mas a rede era o APN. Aí, fazendo um ponto de acesso duplicado, né? Aí, a gente consegue fazer... Conseguiu fazer toda a numeração de vulnerabilidades. Eu consegui fazer... Com que as máquinas clientes se conectassem no meu ponto de acesso. Eu expliquei, né? O APN... Expliquei para o cara, né? Que o APN e nada é a mesma coisa, né? O Matheus falando aqui, né? Eu falei que as Wordlists globais não são boas. Realmente, eu falei isso. Mas tem uma Wordlist de 4 GB. Cara, esquece. Esquece essas Wordlists, porque é o seguinte. Tá bom, você tem uma Wordlist de 4 GB e daí? O que vocês têm que entender, a Wordlist vai ser boa para o alvo de vocês. Então, vocês têm que criar uma Wordlist a partir do momento que você for atacar determinado alvo. Não adianta nada você pegar uma Wordlist de 160 GB se a sua senha não está lá. A Wordlist, ela só é boa no caso de Raybon Tables. O único momento em que uma Wordlist é boa é Raybon Tables. Aí sim. Aí realmente... Aí realmente vale a pena pegar a Wordlist. Pegar Raybon Tables prontas, né? Mas de resto, não compensa não, cara. Porque a Wordlist acelera em muito o processo de quebra de senha. Muito, muito. E aí E aí E aí E aí Ah, tá, interessante o Eric aqui, né, ele falou assim, né, esses tipos de roteadores, né, esse fom, eles, ah, tá, peraí só um minutinho, peraí, aí ele sumiu a pergunta que tá valendo, e sumiu a pergunta, ah, aqui achei, esses outros eles ficam além da rede, né, configurada pelo usuário, essas redes elas são abertas e são chamadas fom, além disso é necessário, né, o cara ter usuário e senha pra poder entrar na rede. Eric, se a rede VPN é batata, você consegue criar um ponto de acesso falso, cara, você consegue duplicar essa rede e fazer os clientes conectarem na sua rede. Na última aula a gente vai fazer um penteste em rede sem fio e eu vou mostrar pra vocês como que captura usuário e senha de rede aberta. Ah, vai sim, cara. O Eric falando aqui maneirou. o curso vai ser assim, cara, totalmente hands-on aí, totalmente bem pragmático aí. Então, pra quem ainda não conhece o meu trabalho pode estar adquirindo o meu primeiro livro de penteste, né, introdução ao penteste. Então, vocês vão estar conhecendo aí um pouquinho mais aí do meu trabalho, tá. Além de que eu faço palestras, né, em diversos lugares aí, né, online, então vocês podem ver aí, vocês podem encontrar na internet, no YouTube aí, vocês procurem lá o meu nome, vocês vão encontrar aí. Eu já dei palestras em alguns eventos aí online, tá. Então, eu sou uma pessoa bem pragmática, bem direto e reto mesmo. O Eric falando aqui, comprou ele agora, show de bola, Eric. Espero que você goste, cara. Eu fiz aí com o intuito aí da galera gostar, cara. De ser bem direto mesmo, tá. Então, não é um livro, esse meu primeiro livro, introdução ao penteste, não é um livro de teoria, né, eu passo a teoria, né, eu passo o mínimo da teoria possível pra que o leitor faça, né, os laboratórios necessários, mas ele não é extensivamente teórico. Ele é bem pragmático, bem hands-on. Espero que você goste, cara. Eu coloquei umas coisas diferentes, um bad USB, um malware de VPN. Espero que você curta. E no, fazendo, agora que eu tô falando do livro, fazendo um adendo também no curso de Network Penetration Test, vocês vão ganhar também o livro, ok? Então, tanto no curso de wireless, como no curso de Network Penetration Testing, vai ter o material de apoio aí que é o livro, tá. Então, vocês vão ter um material de apoio bem, bem sólido. Pergunta aqui. Pergunta aqui. Existem formas de não gerar ruídos em ataques Wi-Fi? Ah, esse tá sendo bem capricioso, hein? Eu vou ter que dar uma triste notícia pra vocês, mas não. Não existe nenhuma forma de não gerar ruído em rede sem fio. Eu vou explicar pra vocês, no decorrer do curso, que esses ataques, eles vão disputar sinal com o meu ponto de acesso. Então, a gente consegue medir em programas com Aerodump a amplitude de sinal, né? Através de GPS, através de um íris. Esses programas, eles pegam amplitude de sinal, eles pegam pacotes que são enviados pro ar, pacotes suspeitos. Então, não tem como, cara, não gerar ruído. A única forma de você não gerar ruído em rede sem fio é se você usar Aerodump e fazer uma varredura passiva, né? Ficar esperando alguém conectar na rede pra capturar o WPA2. É a única forma. Mesmo assim, quando você capturar o WPA2 e quebrar a senha, duvido muito que você não vai entrar na rede. Aí pode ter um outro sistema de detecção de intrusos, cara. Então, é muito delicado essa parte, assim, falar assim, não, foi como eu sei pra vocês. Se não vão no curso pensando que vocês vão sair invadindo o rede sem fio ou torto e direito. A ideia do curso é mostrar as vulnerabilidades, mostrar porque o sistema falha e mostrar medidas de correção pra esse sistema que a gente faz pra poder evitar isso. A ideia não é formar hackers, a ideia não é formar criminosos. Eu respondo, eu não respondo pelas atitudes que vocês fazem, tá? Então, a ideia é um curso ético, é mostrar de forma ética porque ocorre a vulnerabilidade, tá? Jamais invadam o computador dos outros, tá? A pergunta aqui, né? Que em rede sem fio a gente acha atacante, né? Então, não tem como escapar em rede sem fio. Mas em redes cabeadas, em network, em alguns casos, é possível, né? Então, cara, aí... Aí faça por sua conta em risco, né? Então, eu não aconselho, cara. Eu não aconselho. Então, se eu for fazer, faça por sua conta em risco. Eu não respondo pela atitude dos outros, né? A gente sempre orienta pra pessoa ser a mais ética possível, né? Ser... Fazer o serviço pra melhoria do sistema, né? Mas, eu não respondo pelos outros, né? É assim... Mais ou menos, a situação é a seguinte, né? O supermercado vende faca. Então, no supermercado, você pode comprar faca. Você pode fazer seu almoço com a faca. Você pode cortar comida com a faca. Ou você pode meter a faca numa pessoa, né? O supermercado não vai se responsabilizar por isso, né? A atitude da pessoa, né? Se você for sair matando aí, geral, é problema seu, cara. A ideia do supermercado é vender a faca pra você usar na comida. A ideia é minha, né? A ideia é nossa, né? É que a gente passe o conhecimento pra vocês, pra que vocês melhorem o sistema de vocês, né? E aí, galera, mais perguntas? Ou tudo tranquilo? Perfeito. Tipo. 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 E aí, galera, mais perguntas? De boa? Bom, então já deu uma hora e meia de webcast, bastante. Se não tem mais perguntas, então ninguém se manifestou aí, então vamos considerar essa webcast encerrada. Eu agradeço aí vocês que participaram no webcast. E aguardo vocês aí, vocês para o curso aí, e qualquer coisa aí, entrem em contato, e a YS vai passar todos os procedimentos aí para vocês fazerem um cadastro aí no curso, ok? Então, eu vou encerrar aqui a transmissão, tá? Beleza? Bom, valeu, galera. Até mais.